E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas Meu nome é Vanessa Maria, pode me chamar de Vans E bora pra mais um videozão de muita adrenalina Bom, hoje estou lá aqui, moto do ano, testando muita moto Estou ó, estou no look, estou no look Macacão, meu macacãozinho, maravilhoso Só que o desafio, eu já fiz uma vez esse desafio Porém, foi numa CB1000 Agora, pega a braba que o Leandro está Fireblade, Fireblade E o Leandro, ele é muito famoso por levar a galera na garupa Quando tem evento, ele leva muita gente na garupa dele É muito animal, só que é um dos maiores medos que eu senti na minha vida Mais do que pela gente, eu vou ver dentro Vamos lá, vou mostrar a moto pra vocês E ele está se preparando Eu já vou aproveitar que eu estou de macacão E bora Bom gente, essa daqui é a braba que o Leandro está pilotando agora Levando a galera na garupa Pode ver, ó, ela é toda preparada pra isso Como que isso funciona? Você não vai segurando nele Porque ele precisa ter agilidade em cima da moto Então, segura aqui no guidãozinho E vai, só isso Ele vai colocar a GoPro ali pra filmar Pra ver como que vai ser Bom, eu sei que não sai nem voz Tem gente que acha Ah, mas dá pra gritar Não sai voz Porque aí você fica tão nervosa que não sai voz A moto preparada Essa daqui é a nova Fireblade, tá? A CBR Eu nunca pilotei essa moto Essa daqui eu ainda não testei Mas, vou na garupa Quero sentir como que é E o que ele estava explicando O legal disso é que Por exemplo, pra quem faz curso de motovelo Tem a noção de onde tem que frear Numa pista Até onde você pode chegar Então, dá uma leve noção Tanto que ele falou que tem gente que ganha 15 segundos Pilotando depois na pista Indo na garupa Ou seja, até a pilotagem A galera tem mais tempo Noção desse tempo de frenagem Então, vara lá Que eu quero ir Olha quem foi ontem A Bárbara foi ontem na garupa do Lê, né? O que você sentiu, Mi? Gente, é muito legal É uma sensação indescritível É indescritível, não é? É bizarro Eu falei isso ontem É bizarro É bizarro Porque, assim, parece que você vai dentro de um videogame Você freia pela pessoa Você acha que vai varar as curvas, não é isso? Não, e eu tinha muito medo Eu não sou desse mercado Eu não sou do meio de moto Então, assim Eu tinha medo quando ele fazia as curvas Eu tinha muito medo Mas, amiga, eu tenho medo Porque, querendo ou não Você não tem controle de nada Exato, e eu não sabia Se eu tava, tipo, com a posição certa Se eu ia atrapalhar ele Se eu tava me postando muito nele Cara, é doideira Mas ele é tão bom Que te passa segurança, né? É, muito bom Demais, bom Ele vai ficar na minha reação Agora vai ficar na sua garupa Vamos na minha, amiga Eu quero ir Não nos compara, tá? Mas a gente se diverte Mas eu quero ir A gente se diverte E, ó, então Eu vou na garupa dele Eu vou falar pra Bárbara Depois sumar pra mim Eu chegando aqui Pra ela pegar minha reação E chegando Vou filmar Então tá bom Olha lá, ó Falei, acabei de falar Mas conta pra gente Eu tava mostrando Que ela é toda diferentona, né? É toda equipada Justamente pra isso, né? Ela Eu não tive que fazer Praticamente nada de suspensão Isso foi muito legal Porque todas as motos Às vezes a traseira Eu tenho que fazer Alguma regulagem Ela como é eletrônico A gente consegue um setup Muito rápido Uma mudança E ela veio muito a regulagem Então a estabilidade dela Você vai ver Antes eu brincava muito De ficar empinando Puxando de lado Essa ela brinca comigo Eu tô ainda Você tá respeitando Mais ela agora Muito Mas ficou Você vai ver É muito mais rápido Mas gente, é questão de tempo, tá? Eu tô É porque ele pegou É que ela A característica dela É sem rack de colada Então você tirar Ela da aderência É muito mais difícil Você vai ver O que anda É impressionante Com a garupa Eu não sinto a garupa Geralmente Nas outras motos Você vai sentir na terceira Na quarta marcha Aqui É impressionante Vai curtir Ah, então vamos Gente, o Lê vai pegar Minha reação Com a GoPro dele Depois eu vou mostrar pra vocês E vou mostrar como que eu vou estar chegando aqui também Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.